E aí 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 O que é isso? O que é isso? Uma fila da bolsa Gente, eu acho que eu buguei todinha Vou dar prestígio na Nance também Assim que eu der o P3 na Meg, eu dou prestígio na Nance Eu vou deixar a Nance, a Meg e a Claudete com prestígio Eu não sei exatamente, a Claudete foi a primeira personagem que eu joguei E depois foi a Meg Eu não sei porquê Eu não sei porquê que elas se tornaram as minhas preferidas A minha primeira foi a Claudete Acho de todo mundo Por causa da autocura Sim, exatamente Olha, uma gayzinha indie total Paulista Que anda ali pela… Pelo Starbucks, uma coisa assim Sabe? Livraria, Starbucks Vasco Can Já pegou o chimarrão? Que delícia! Eu nunca tomei um chimarrão Eu queria um… um chimachão Ai, daí, Johnny, você me ralou A madrinha gosta de um nerd? Lógico, gente Oxi, isso é novidade pra vocês Ontem eu tava falando de relacionamento com a Caia, né Aí a Caia… Essa mira, você tem que ser mais safada Tem que ser mais pra frente Você tem que se jogar mais Não pode ter tanto vergonha, tanto medo Aí eu falei Beleza, Caia, você tem razão É isso mesmo, não tô corajosa Dei em cima da xixa Dei em cima Saí dando em cima de um monte de gay Quando eu acordei bem de manhã Gente, a madrinha andando em cima de mim Ai, não acredito Puto stories Porra E vamos de vergonha de novo Vamos continuar sem dar em cima de ninguém mesmo Ai, eu tô com Tá ótima Os meus cinco minutinhos de ousadia Foram por água abaixo Eu me esforcei Eu me esforço Pra ser uma grande safada gostosa Mas não consigo Eu adoro a Maggie assim Com prestígio esse cabelão Me faz uma coisa meio… Parece que ela andou na lama Fez sexo na lama Contra a Sapa Tolly Ah, uma coisa hard to break É, uma coisa… Not gonna get us They not gonna get us E eu vi que você tá ouvindo agora Lonely Together, né? Meu Deus Um hinozinho Que parece que estão todas ouvindo De repente Não, na verdade eu já ouvi Agora ele voltou Ele tá voltando com tudo É, eu quando já saí dela Eu vi bastante também Agora todas já gostavam Ah, sempre assim Agora eu tô com… Vamos ver se agora o Dead Hard sai Que eu tô com o Teclado Gamers Olha, uma louca Comprei, eu falei não é possível Vou comprar o Teclado Gamers Pra me fazer o loop do Not Today, Not Today Ai, não, gente Vou ter que abaixar a luz Ó, o gato, o gato, o gato Toda vida esse problema Pera aí, deixa eu abaixar a minha luz Espero que ele não me pegue Nossa, que se alguém for pro gancho Eu tenho que salvar É o Myers, é o Myers Ele já tá me ouvindo Ele já tá vindo em mim Tem de cabelo preto daí mesmo Morena Não, não Eu tô com… Eu tô de Kate O Myers, é o Myers, mulher Ele tá me olhando ali do fundo Mulher, não deixa ele te olhar Eu tô atrás da árvore? Eu tô atrás da árvore, né, amiga? Eu tô aqui na metade do vídeo Ih, pegou, foi? Ih, pegou, foi Pegou, foi Ah, meu pai do céu A menina que tá em mim tem um século, mulher Ó, eu segurei ele por um gerador Mulher, você tava escondida atrás da árvore Você acabou de falar É o loop de um ano, amiga Ok Eu tô na check Eu tô na check rodando com ele Olha, ele tá ajudando que ele vai pegar três em mim Tem limite, seu burro Tem limite Vai lutar, hein Ui Tem limite pra cada gerador Pra cada survival Ele não pode pegar três em mim Mas segurei por dois geradores, hein E ele tá em mim ainda Vai pegar três e sai matando Não, ele tá ali, tá ali, tá ali Ele tá na check, ele tá na check, ele tá na check, Demi Tá na check? Tá com o adão ainda Eu não tava rodando com ele na check, não é não? Sim, ele tá comigo, mulher Mas tá na check, não tá rodando aqui, não Segura aí, Daniel, segura É No rush You're a slow touch Run away Ai, eu ia tentar, se tivesse mais perto, eu tentar dessa botar tem que deixar aí perto Não, não dá tempo não, dá tempo não, Daniel Foi bom ver, ele pelo menos não pegou o três em mim É, agora vai pegar ainda Tromou três geradores, três geradorizinhos Não, vamos terminar aqui agora Vai levar, vamos terminar aqui agora, 90% É que não, vocês estão muito longe de mim, então eu tô extremamente Olha, ele tá vindo na nossa direção Tô vendo E ele vai pegar o três Não, calma, eu tô indo aí Ai, ele tá aqui Tô indo ali Anatofobia pra Myers é o auge É, porque ele derrubou com uma facada, por que ele quer que tá anatofobia? Aaaaaaah Eu tô andando e me agachando, andando e se agachando O loop de uma entrada no arco, exatamente, um século Quando você tá correndo do mar, você tem que olhar pra ele ou não? Só se esconder Não, só o Ghostface, você tem que olhar pra ele, pra revelar ele Agora o Myers não faz diferença Mas por exemplo, se eu estiver correndo de costas pro Ghostface E estiver olhando com a câmera, revela ou não? Tem que olhar pra frente com o boneco Você tem que olhar com o boneco? Não, se você estiver olhando de costas, revela Eita porra Mentira que não aconteceu Vem aqui em cima, amiga Mentira, não saiu a parede Ai, gente, não Tem alguém indo te tirar mesmo? Não, amiga Não Vocês estão fazendo girador lá longe Tem uma mina lá no porão Tá fazendo algum totem Ele tá indo pra vocês Tá indo pra vocês Ele tá aqui Eu tenho sprint burst Vai, amiga Eu tenho sprint burst Eu vou pegar ele pra mim Perdeu a perk? Mas calma Não, mas eu só fui uma vez Eu tenho que salvar uma pessoa Ai, mas eu posso ir pro outro gancho Pra você sair do gancho, amiga Agora uma porta ainda te tirar Ela tá vindo, ela tá vindo mesmo Cai, eu vou cair, eu vou cair Mulher, eu saí de lá pra vim Não tinha pallet aqui Cura, cura, cura Ai, eu tenho um azar Que quando eu tô jogando com o Myers Ele pega... Eu sempre sou a que toma a facada Que já derruba Eu nunca tomo os dois hits de Myers, cara Nunca Ele bateu no gerador aqui Não, subiu no morrinho, saiu Tô malhando, tô malhando no gancho Amiga, na real, na real, não me cura não Ele tá vindo Ele tá vindo Não me cura não, não me cura não Porque eu vou conseguir pelo menos usar o Dead Hard Tá em mim, vou cair Puta, que pariu Ele tem o três, né, amiga? É, então É o O Esse três dele deve ser o cabelo Ele deve ser o cabelo Não, gata, não precisa, não precisa Porque ele tá com três Enquanto ele tá com três Eu prefiro ficar ferida Pra eu poder usar o Dead Hard Tá vindo Ninguém em gerador A gente não vai sair nunca dessa Eu tô Tá em gerador, Demi Tô, mas eu vou editar, né? Não, a Sami tá vindo Tá vindo Termina, termina Termina, pelo amor de Deus Vamos passar daqui, Sami Ele tá vindo já Tá vindo, tá vindo Por trás eu mori, vai Tem o DS, mas level 1 Tô fudida Não tem pallet aqui Eu sei meu DS errado Mas não tem uma pallet, caralho Dessa porra Aqui, a Nancy Ai, Nancy Meu Deus, Nancy Ele tá vindo, Nancy Saiu de mim, graças a Deus Gente, não tem mais uma A Dani Lee lupou Galera, eu morri, eu morri Ela lupou, mas ela gastou as pallets tudinha, querida Foi babado Não, tem uma pallet aqui, ó É a tua última, é? Não, essa aqui Cara, esse três não sai nunca mais Que merda é essa? Eu acho que ele tem a porca Vai se fuder, velho Demora pra pegar o três, mas quando pega… Explodes Esse bobeiro ainda tem no Edge Que é a cara dessa esquina Ele volta direto no gancho Não me cura, não me cura Não me cura, não me cura Já tá feito o gerador, agora que eu vi Olha que patética Vem aqui, Demora Aquele gerador que a gente tava Mulher, você foi aonde? Aquele lá que eu tava? Então eu tô indo Mulher, só tem aquele E você mandou burro Eu vi lá o que foi Tentei cegar ele, quase que eu consegui Tá na metade daquele IAD, né? Eu coloquei até a minha caixinha Beleza, eu vou dar… Já fiz caddy Tira lá, Miriam É o seu último, Sami É É o seu último, então não tirou Ai, quem vim? Vai! Tem adrenalina, Sami? Deu não Mas é meu segundo, é meu segundo ainda É muito topê, é muito topê esse… Esse adulto… Olha, tá aí, tá aí, tá aí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Aonde? Mulher, você pega a bola Ai, não sou eu não, mulher Não sou eu não Não sou eu não Seguei o bof, mas eu tô morto, gente Ninguém vai tirar a menina Ela entrou no struggle Eu vou tirar, eu vou tirar Não, mas não tem mais, amiga Tira, 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 tira Tira todo mundo Tira todo mundo que for pra tirar A menina tá no struggle Ah, eu vou tirar ela Ah, entendi Galera! Ai, eu tô em mim, eu tô em mim Tem que abrir o portão e sair Tem que abrir o portão e sair urgente Alguém tá indo tirar a menina? Amiga, eu tava indo E ele apareceu aqui Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo É o palete aqui, beleza Ele tá abrindo… Vamos pro outro portão Vou achar outro portão Vai, velha, vai, velha Sai, velha Ela saiu curada É da adrenalina Vou desempachar o outro portão Amiga Ele tá nela, ele tá nela Beleza, beleza Eu tô aqui no portão Eu tô aqui no portão Abre, abre, abre Abre como se fosse um Kulo Kulo Open the check Ah, ela morreu Beleza, teve a chance dela Tirei ela do gancho Tá ótima Ele deixou as duas no chão Ele deixou ela no chão Tá vindo aqui em mim Galera, de homem é boy De homem é boy Sai, sai, sai Sai vocês duas Ele vai achar ela Você não tá aqui não Eu tô aqui, eu tô aqui No portão, outro portão Já abri Vai, gente Ele tá vindo Ele tá aqui no meu Ui Ele se levantou O cara se levantou Ai, meu Deus Deu tudo certo, galera Sai, sai, sai Vocês tem que sair Eu tô em cima da Hatch Tá, tá, vou sair Sai Ele tá saindo Ele tá saindo Tá Ai, ele não vai sair no final Eu acho Puta que pariu Faltou um passo pra ele sair Ai, eles vão matar ele Ele não sabe que a Hatch tá aqui Caramba Mas ele vacilou Por que ele não veio pra onde eu tava Me seguiu? Ali onde eu tava Não sei Ele foi pro portão, nada a ver Caramba, eu não acredito Nossa, se eles tivessem um Dead Hand ali Putz Ui Ai, ele lutou Olha lá O cabelo O tufo do cabelo perfumado É, o cabelo Nossa, eu não lutei É porque eu não lutei ele nada Se eu tivesse lupado mais um pouquinho